E aí o B-17 é isso aí, ó. Caramba, tá. Mas o Augustão que foi o que foi desmontado. É, foi o que foi desmontado. Ah, eu queria ver ele depois. Esses aí, esses B-17, inclusive, eles passaram, pra não chegar perto da Europa, né, eles passaram aqui pelo Brasil, inclusive. Fizeram essa volta. É, passaram pelo Brasil, chegou na norte da África. Não, eu sei que chegou a passar, se eu não me engano, na República Tcheca e depois... O que é isso aí, não. Na Tchecoslováquia, né, que era Tchecoslováquia, né, que era Tchecoslováquia. Antes de ser liberado pra Israel, né. E esse é o Mustang. Esse é o Mustang B, tá. Esse é o Mustang B. Os deles eram o Mustang P-51D. Canopy Bolha, tá. P-51D. Aí você vai ver qual que é que eu tô falando. Principalmente, né, claro que tinha versões posteriores, mas não era essa versão gaiolinha, canopy gaiolinha, não. Essa é mais recente ou mais antiga? Mais antiga? Mais antiga, é. É, então o... Então eles, de vários meios, eles foram levando... E olha, tem um detalhe, tem um detalhe que é tipo a cerejinha do bolo desse começo de Israel. A grande ironia é a seguinte. Mustang, esse aí. É esse? Mustang, isso. Mustang B-17 já é o que eu chamo de geração 1,5. Não é nem segunda geração, mas geração 1,5 das aeronaves militares de Israel. Qual que era a aeronave geração 1 de Israel? Procura, Paquete, por gentileza, Avia S-199. Avia. Avia S-199. É... É muito curioso isso. Porque você tinha na Europa agora um bloco ocidental e um bloco oriental, né? Exato. Só que... Falando pós-segunda guerra ou pós? Pós-segunda guerra. Pós-segunda guerra. Então você tinha ali um bloco ocidental e um bloco oriental e a União Soviética, né? Dominando o bloco oriental que incluía a Tchecoslováquia, tá? Tchecoslováquia é, por assim dizer, o mais ocidental desses países. Vai aí. É o mais ocidental desses países. Esse qual que é? Esse é o Avia S-199. Muitos dos seus... Isso é a primeira geração, então. É. Essa é a primeira geração mesmo. Se você quiser chamar de geração 0.9, é isso aí mesmo. Literalmente o primeiro avião militar que pousou lá. Só que... Pra galera que acompanha a sala de guerra e que gosta de história militar, esse avião aí já foi identificado. Sabe que avião é esse? Não. Um Messerschmitt BF-109. Alemão. O quê? É. Então, os caras pintaram e era uma... Ó, a grande ironia é o seguinte. O primeiro avião militar que defendeu o Estado de Israel... Era alemão? Era o avião da Luftwaffe. Era o caça primordial da força aérea alemã. Irônico isso, né? Irônico. Sabe por quê? Por quê? Era bom? Não. Não é? Não, nessa versão não era. Não, o caça alemão era muito bom. Mas por quê que essa aqui não era? É o seguinte. A Tchecoslováquia, ela... Ela tinha uma indústria armamentista de certo porte antes da Segunda Guerra. Ah, é? É. A Avia era uma indústria aeronáutica tchecoslovaca. E a Tchecoslováquia tinha também uma indústria chamada Skoda, que fabricava... Automóvel. É, tem automóvel. Mas eles fabricavam armas de grosso calibre. Skoda fabricava tanque, entendeu? Então, a Skoda era muito pujante. A Avia tinha já um histórico de desenvolvimento aeronáutico que estava se direcionando para a aeronave de alto desempenho antes da Segunda Guerra. E o que que os alemães fizeram quando eles ocuparam a Tchecoslováquia em 1938 e 1939? Eles utilizaram a planta industrial tchecoslováquia para ampliar as capacidades industriais deles próprios. Traduzindo para o português, eles começaram a fabricar Messerschmitts na Tchecoslováquia. Certo. Então, quando acabou a guerra... E os alemães foram derrotados na Tchecoslováquia, o que que sobrou na Tchecoslováquia? Peça de planta de Messerschmitt. Maquinário de Messerschmitt. Peça de Messerschmitt. O que que os tchecos fizeram? Vamos fabricar Messerschmitts. Claro. Só que tinha um problema. Eles fabricavam Messerschmitts, mas a fábrica de motores, os motores desses aviões eram motores Daimler-Benz, eram motores alemães, que eram fabricados na Alemanha. Então, rolou esse problema. Os alemães não fabricavam esses motores na Tchecoslováquia. Eles começaram a fabricar as fuselagens, mas sem motores. Mas eles tinham uma fábrica de motores na Tchecoslováquia, que era a fábrica de motores da Junkers. Que não era da Junkers, mas a Junkers começou a fabricar esses motores deles lá. E, basicamente, esse motor que você está vendo aí é o motor de um bombardeiro alemão chamado Heinkel 111. Eles usavam dois, né? E aí você está vendo só um. Esse motor é um motor de uma potência muito mais baixa que o Daimler-Benz, o que fazia desse avião aí é uma coisinha muito mais lento, menos potente. Mas, como eu costumo dizer, esse avião aí é o famoso melhor que nada. Ah, tá. Já que não tem... Esse avião foi o que um sujeito chamado... É... Chamado Israel Amir. Ele foi, formalmente, o primeiro comandante da Força Aérea de Israel. Esse cara, ele era industrial, né? Ele já fabricava arma e tal, essas coisas. Não era aviador, não. Ele já fabricava arma. E aí, ele, com os contatos dele, ele conseguiu, na surdina, com o governo tchecoslovaco, a compra desses aparelhos aí, ó. Levou isso aí lá pra Israel. E esses foram os primeiros aviões militares de Israel. Inclusive, os primeiros abates que Israel fez foi contra dois bombardeiros egípcios que foram bombardear ali, se não me engano, Tel Aviv. E esse avião aí fez os primeiros abates. Inclusive, depois disso, alguns dias depois, esse avião entrou no primeiro dogfight, né? Que é o combate de um caça contra outro caça egípcio. Qual era o caça egípcio? Era um Spitfire britânico egípcio, que em tese é mais potente que esse aqui. Só que isso que conseguiu abater o caça egípcio, né? É porque os egípcios, eles andam só assim, né? Então, pra controlar o avião. O que que foi? Você não gostou da piada, ô Paquito? Claro que o... Os caras... Imagina os caras pilotando assim. Mas a gente tem que aproveitar o... É, exatamente. Eu falo sempre isso. Só que é o seguinte, qual que é a carta na manga de Israel pra fazer milagre com essas coisas aí? Qual? De novo, é um fundo... Os pilotos eram bons. Por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, esses pilotos judeus e não judeus, tá? Muitos pilotos militares, muitos desses caras que combateram na Europa, no Pacífico, os caras super experimentados, com gosto de sangue na boca, né? Digamos, os caras que gostavam do combate ali. Acabou a guerra e ficou meio assim, e agora? Muitos desses caras, inclusive, tiveram que deixar a vida militar, né? Virar piloto civil, fazendo algum tipo de trabalho aí. Ou nem piloto mais era. E aí Israel falou o seguinte, quer saber? Eu pago muito dinheiro pra qualquer um com experiência que quiser me defender. Porra. Aí, muita gente foi pra lá. Inclusive, um cara que eu já falei no canal lá, que é o George Burling, né? Scrubal Burling, que é o... A Inglaterra chama ele de Falcão de Malta, né? O maior dos atos de Malta. Inclusive, nem chegou lá, né? Ele nem chegou a Israel, porque ele morreu num acidente aéreo na Itália. Fazendo escala na Itália. Então, ele caiu logo depois da decolagem. E esse cara tem uma história particular muito doida, porque hoje as pessoas consideram que ele tinha um problema mental sério, porque ele gostava muito de sangue, cara. Ele era um cara que... Talvez ele tinha medo. Ele foi censurado diversas vezes, porque ele era famoso, né? Ele é um cara que defendeu Malta contra as ofensivas aéreas alemãs e italianas de 1941 e 1942. E ele alcançou um número de vitórias que foi inigualado pra pilotos naquela ilha. E aí, os britânicos, né? A Força Aérea Britânica decidiu que esse cara era uma boa pessoa pra você fazer publicidade, né? Fazer um marketing da Força Aérea Britânica, do esforço de guerra. Vão embora levar esse cara aí, tira ele da frente de combate aí e leva ele pra fazer palestra, aparecer, presença VIP. E... Presença VIP. Primeiro, ele ficou puto com esse negócio de sair da frente de batalha, porque ele adorava. Ele tinha... Ele sofria, né? Naquele clima tropicalzão de Malta ali, super quente, verão, né? Muito quente. Ele sofria de diarreias bravas, sabe? Mas o cara não se continha nesse negócio de voar, né? Ele precisava de voar. Ele precisava de voar em combate. E aí ele chocava audiências mais novas, mais jovens, né? Crianças que estavam na audiência com as descrições altamente gráficas dos combates que ele fazia, né? Ele chegou a falar uma vez do... Ele... Ele... Ele deu um bom piloto italiano. Não sei se foi o Fúrio. Fúrio Nicolodoli ou foi outro cara. Ele... Ele descreveu pra uma audiência canadense como ele... Como ele se aproximou desse piloto italiano descuidado, né? Com o Spitfire dele. E... E ele viu... Né? Como o cara notou ele no último momento. Que ele se aproximou tanto. Ele se aproximou tanto antes de abrir fogo. Né? Que ele conseguiu ver a cabeça do cara lá dentro da cabine. Olhando pra trás e olhou pra ele. E que ele mirou na cabeça do cara. Quando ele mirou na cabeça do cara, ele... Pum! Ele arrancou a cabeça do cara. E aquela... Aquele jorro de sangue saiu. E manchou a fuselagem do caço italiano. Ele fala que foi a coisa mais linda do mundo ver aquela fuselagem toda manchada de sangue. Cara... E a galera... Né? Aí, pô... O... 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 Ninguém acreditou, né? Um pata, mano. Aí tiraram ele, desci disso. Levaram ele pra Inglaterra. Não é o melhor cara pra falar, não. Não é o herói que a gente quer promover. Não. Coringa. Os caras escolheram o Coringa. Mano. Aí... Levaram ele pra Inglaterra. Lá ele deu mais trabalho ainda. Acabou que ele foi... Ele foi... Ele foi dispensado do serviço militar, sabe? Ainda durante a guerra. Que pra ele foi um crime. Aí ele... Ele foi um dos primeiros caras que... Não, eu vou, eu vou, eu vou. É pra voar. E morrer onde chega. E morrer onde chega. É. Desse jeito. George Berlin. Screwball Berlin. Você vê pelas fotos dele que ele tinha um olhão azul claro assim. Bem claro, sabe? E as fotos... Tem muitas fotos dele que ele... Ele tem um olhar meio vidrado. É... Você consegue perceber isso. Mas o... O caso é... A Força Aérea de Israel teve um núcleo de pilotos muito experientes. Extremamente experientes. Gente que já tinha voado por anos na Europa. Né? É... Como eu disse. Judeus e não judeus. Porque diversos pilotos judeus se sentiam naquela obrigação, né? Vou lá defender a ação. E os outros não. Os outros estavam querendo ganhar dinheiro. E Israel estava pagando muito bem. Então eles foram pra lá com mercenários mesmo. E aí o... Israel obteve essa dominância. Porque em questão de meses esse avião foi aposentado, né? E foi trocado pelos Mustang's. Como eu falei pra você que chegou nas caixas lá de material agrícola lá. E... E os Mustang's eram aeronaves muito boas ainda nessa época. Porque os aviões a jato não estavam disponíveis nesse teatro de operações. E então você tem essa primeira guerra de Israel, né? De 48. Como algo, assim... Muito rudimentar nesse quesito das armas. Eles aproveitaram muita coisa de sobressalente da segunda guerra. A maioria das compras foi por baixo dos panos. Foi ilegal mesmo. Foi coisa assim de mercado negro mesmo. Chegava lá. O que é isso aqui? É um trator. Aí abriam, eram blindados. E... Eles venceram essa guerra muito por esses quesitos, né? Desconheiosos. Nossa, velho. Olha a cara do maluco, velho. Não é? Parece aqueles bonecos de cera, cara. É, foi ele que falou. É, foi ele que falou, cara. Ele que falou essa coisa, cara. O sangue jorrando pela fuselagem do avião. Não é a coisa mais linda que a gente já viu. É, e... E aí é o seguinte, quando eles, quando eles... Então Israel tinha um poderio, um poderio de artilharia, de equipamento muito maior do que os países árabes e Egito? Não, não. Na quantidade... Digamos o seguinte, no montante, eu nem te digo que era maior. Mas não foi uma ofensiva coordenada. Como eu falei, cada um fazia o que bem entendia. E eles puderam ser vencidos individualmente, né? Israel usou esses B-17, por exemplo, para bombardear as capitais dos inimigos. Ou seja, Amã na Jordânia, Damasco na Síria, Cairo no Egito, Beirute no Líbano, né? Eu não sei se vocês bombardearam Bagdá, mas... Essas quatro capitais foram bombardeadas. Festa na Síria,τάroda! Aissora! Legenda por Sônia Ruberti